As provas foram realizadas de 16 a 20 de novembro, uma semana em que os cães e militares foram submetidos a diversas provas. A Brida e o Acauã de Pato Branco, sob orientação do soldado Alves, receberam o reconhecimento em três categorias na certificação estadual de cães. Essa certificação estadual, quem programou ela foi o GOSCH, que é o Grupo de Operação de Socorro Tático de Curitiba, e foram cinco dias. Certificados nas categorias Provas de Busca Urbana, Busca Rural, Obediência e Destreza, Orientação por Coordenadas, Restos Mortais e Busca por Odor Específico. A busca rural normalmente é em mata, é uma busca por qualquer tipo de pessoa em mata. A busca urbana seria aquelas de grandes catástrofes, que quando cai uma edificação, alguma coisa assim. E a busca de restos mortais é igual aquela que foi em Brumadinho, conseguindo achar segmentos de corpos. A Brida e o Acauã foram avaliados nas três categorias. A avaliação individual de cada um, o Acauã tem menos experiência, é a primeira certificação dele, e a Brida já é a terceira certificação. Ela já tinha da Iro, que é a internacional, tinha da Conabresc, que é uma nacional, que foi em Foz em 2018, e agora ela conseguiu a estadual. A Brida começou de trás para frente, e o Acauã começou agora com a estadual. Certificação muito importante e representa a coroação de excelência do trabalho prestado pelo Corpo de Bombeiros do Paraná para a sociedade e o preparo para atender ocorrências dessas naturezas. Representa bastante, tanto para o Corpo de Bombeiros, que a Brida é uma das únicas que tem todas essas certificações aqui no Paraná, e com essa certificação conseguimos certificar vários cães no Paraná inteiro, e o Acauã é a primeira certificação. Então, para o Corpo de Bombeiros, não só eles, como outros cães também, de outros bombeiros do Paraná, tanto do interior como da capital, conseguiram certificar vários cães, aumentando o número de cães de busca e resgate aqui no Paraná. O evento contou com 16 militares e 16 cães inscritos de todo o Paraná. Dos 16 cães inscritos em todas as modalidades, 10 deles obtiveram a chancela da certificação, alguns deles em diversas modalidades simultaneamente. O caso da Brida e o Acauã.